Olá pessoal como formatar um computador usando um celular tá então eu tô aqui com meu pendrive e o cabo OTG tá vendo às vezes ele desconecta aqui né porque eu tô mexendo então vou deixar ele aqui assim tá então o que acontece vocês vão ter que baixar um programinha chamado vocês vão ter que acessar aqui a Play Store e baixar o Z Steve né Z Steve aquele programinha que muitos de vocês já usam aí deixa eu clarear só a tela aqui tá esse é o programa que vocês vão usar o Z Steve ficou muito claro né eu já instalei ele e agora vamos em download aliás eu fui documento aqui download você vai baixar ISO copiar o Windows tá peraí que eu vou cancelar aqui eu coloquei o botão errado vocês vão copiar e vocês vão colar aqui dentro do pendrive tá dentro do pendrive tá vocês vão colar aqui dentro do pendrive e tá transferindo aqui quando eu já transferi e se o pendrive for muito pequeno é bom você criar uma pasta e extrair dentro da pasta e jogar aqui para dentro do pendrive mas aqui eu acho que dá tá então o que vocês vão fazer vocês vão clicar em extrair aqui e aí tudo que tiver dentro do pendrive vai ser extraído dentro do dentro do pendrive não tiver na isla aliás vai ser extraído para dentro do pendrive aqui tá então é um Windows 10 15 07 sim dos aqui é um arquivo ESD ESD tá certo e você tem que ser no modo F computador tem que ser um computador mais moderno tá os antigos aqui eu acho que não vai dar muito certo mas nesses computadores rádios são mais moderno creio que dá certo sim se o computador tiver compatibilidade para o UFI dá certo certinho pessoal extraiu tudo então você vai conferir tá tudo aqui é só apagar essa ISO que você tinha transferido depois de extrair beleza também só que são todos arquivos dentro da da do pendrive tá então aqui no caso esse daqui é o que tava antes né esse daqui você pode apagar entendeu só vai deixar o que for da ISO tá tá aqui todos os arquivos da ISO feito isso pessoal vocês irão fazer desligar o celular ou desconectar você tem que ter maior cuidado você tem que dar um jeito de desconectar de da forma ideal aqui tá ou você faz o seguinte você desliga o celular tá bom aqui tá muito claro ó vou desligar o celular tá você desliga o celular você transferiu tudo para o celular você desliga o celular tá então você vai baixar a ISO tá o cabo é o TG que você vai usar você vai baixar a ISO vai copiar tudo para aqui para dentro do pendrive tá então o que vocês vão fazer um dispositivo aquele aplicativo é só para você administrar isso tá você vai formatar esse pendrive vai extrair toda a ISO aqui para dentro dele tá você vai copiar e colar isso aqui dentro você vai extrair dentro aqui aí você apaga tudo que tava dentro da ISO você vai deixar aqui dentro do pendrive como vocês acabaram de ver então o que vocês vão fazer vocês vão conectar no notebook deixa eu tirar esse negocinho aqui e você vai entrar na bios tá no caso aqui desse notebook eu consigo entrar no notebook eu consigo entrar na bios pelo brinco eu consigo entrar na bios pelo brinco pegar um brinco aqui da minha esposa aqui eu consigo entrar aqui pelo brinco no caso de vocês é f2 é outras coisas mais né então eu vou colocar aqui na tela aqui na tela aqui nesse notebook que não é mesmo da minha esposa e aí você vai meu computador tá no conserto né você vai entrar no boot ou na bios tá pessoal no caso aqui vou mostrar primeiro do boot e depois vou mostrar da bios se você for pelo boot é pela bios né aqui a bios né a bios só que aqui meu notebook tem um boot aqui né você vai colocar ele aqui em cima no F5 ó eu vou clicar aqui no notebook nesse notebook aqui é F5 você vai jogar para cima tá deixa eu ver se vai aqui F6 tá então ele vai ver se vai ficar em primeiro né ele tava embaixo vou jogar ele para cima deixa eu ver aqui como é que faz aqui o USB é esse então esse aqui vai para cima tá vendo ele foi para cima só que tá muito claro né o USB deixa eu aproximar a câmera aqui deixa eu tentar dar um zoom não vai né então USB daqui a flash disk foi para cima tá vendo deixa eu tirar ele aqui vou mostrar para vocês aqui ó tá vendo ele foi para cima e aí você vai aqui do lado e vai salvar tá salvar e exige salve e tá nesse notebook aqui não deu muito certo posso dizer que dê certo ou posso dizer que não tá eu tenho outra forma de fazer isso é usando outro caminho que fazer aqui dentro desse notebook mas no computador de vocês pode ser que dê certo também só que assim tem que ser UFI computador tá o modo UFI tá e aí você tem que sentar sua sua BIOS aí para o UFI eu nem mostrei ali na BIOS né então vou ver aqui se vai né vou dar uma pausa aqui quando começar a aparecer aqui talvez não vá entendeu para mim aqui deu certo tá vendo foi tá vendo como deu certo para mim deu certo de outra forma também também começou a instalação só que eu não vou formatar não porque eu já formatei entendeu dá maior trabalho para ficar atualizando os drive mas você viu que já começou começou já começou a instalação tá tem sem aqueles programas chatos lá que você tem que arrumar moeda sem aqueles aplicativos chatos entendeu que só enrola enrola tá não sei se de outra dá em outra forma vai funcionar né só que esse aqui é o está oeste o arquivo do ponto insta oeste tá aí tá funcionando tá vendo então essa instalação aqui eu não vai para frente porque eu já formatei eu não quero formatar de novo dá maior trabalho para fazer as coisas né então é isso família é assim que instala sem programa sem nada só usar arquivo e-mail para você copiar e colar as coisas